Em duas semanas, o novo Listerine Cuidado Total deixa sua boca mais saudável. Em duas semanas, quem é monstro é capaz de participar de um projeto ambiental, assistir uma luta de boxe em Cuba, cruzar o mundo para participar de um programa de TV no Japão, voltar e ainda fazer isso com a bola. Listerine Cuidado Total deixa sua boca mais saudável em duas semanas. E que semanas, hein? Solta esse monstro! Solta esse monstro!